A Aline Ferreira vem conversar conosco sobre o Trianon, lógico, a sua gestão. A gente iniciou agora, faz como? 91 anos. 91 hoje, é verdade. Fazendo aniversário hoje o Trianon, a fundação, o primeiro Trianon, no centro da cidade. E também vem conversar conosco sobre o musical Beatles no Céu de Diamantes. Presidenta, Aline, obrigado pela presença aqui em nosso programa. Vamos primeiro falar do musical. Como é que vai ser o musical? Como é que foi trazer o musical aqui para a campus? E quando vai acontecer as informações básicas? Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, grande. E a todos os seus telespectadores. Bom, o Beatles no Céu de Diamantes foi difícil. A gente tem tentado trazer desde o ano passado, na gestão de auxiliadora, mas não conseguimos agenda. E graças a Deus, agora, nesse fim de semana, dia 26 e 27, o elenco já está aí na cidade. E é um grande musical de Charles Miller e Cláudio Botelho, com sucesso de público. E o espetáculo conta com 11 atores, cantores, que vão fazer um passeio pela obra do quarteto Liverpool. Então, eles vão estar cantando canções como Yester Day, Hey Too, Lady B, entre outras canções que vão compor esse espetáculo. Dentro do espetáculo, inclusive, dentro desses assuntos que eu tive a oportunidade de ver durante a semana, parece que, se não já esgotou, está para esgotar. É, é sucesso de público. Então, são 11 atores e cantores em cena, cantando canções super conhecidas, que vão estar fazendo parte desse repertório. E a gente já está bem adiantado na venda. Então, quem ainda não comprou, a gente está convidando para correr para a bilheteria. E a gente tem dois horários. No sábado, vai ser às 21 horas e no domingo, às 20 horas. Com pretensão de dobrar, de ter mais apresentações ou não? Não pode porque o grupo já tem um outro final de semana ou no outro dia alguma coisa. A agenda, a gente conseguiu, assim, um buraquinho, né? Porque eles fazem turnê. Então, nós conseguimos esse fim de semana e aí a gente gostaria de contemplar a nossa cidade com esses dois horários, porque a gente sabia que ia ter um público muito grande. Aline, agora falando do triângulo... Só um comentário em relação à peça ainda. É uma peça que não há diálogo, né? Não tem o diálogo? Como é que é? Ela é só apresentação, encenação? É um musical. É um musical. É um musical e eles vão estar cantando e encenando, porque são atores e cantores. Sim, ótimo. Completos. Aline, agora falando do Trianon, como é que é a gestão da Aline Ferreira à frente do Trianon? Bom, a minha gestão é uma continuidade, né? Porque eu entrei lá em 2010 com a professora auxiliadora e desde lá a gente vem fazendo um bom trabalho à frente da fundação e com vários projetos. Nós temos o projeto Fim de Tarde, que ocorre toda segunda-feira, às 18h30, lá no Teatro de Bolso. Não é não só a programação no Trianon, mas a gente também tem o Teatro de Bolso, que é movimentado com peças, espetáculos menores. E também com esse projeto Fim de Tarde, que está sendo sucesso, toda segunda-feira, às 18h30, né? O pessoal que está saindo do trabalho, Happy Hour, dá uma passadinha lá que eles vão estar curtindo, às 18h30, são shows de artistas locais. O que a gente também não só trabalha com peças nacionais, com shows nacionais, a gente também prioriza, dá valor à prata da terra também. E há uma pretensão, no Teatro de Bolso está tendo escolinhas, está tendo aulas, está tendo esse trabalho de base para a formação? Então, lá nós já temos a formação, a gente tem escola de dança, a escola de teatro ainda está sob a responsabilidade da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo. E nós temos também outros projetos que o Teatro Trianon desenvolve, com o espetáculo mais perto de você, que são grupos que se apresentam dentro do teatro. E nós temos também o espetáculo bem mais perto de você, que são aqueles espetáculos que vão até a comunidade. Hoje, por exemplo, a gente tem um evento lá na pracinha de Donana, com o grupo Só Aventura, vai ser às 19h. Então, a gente convida toda aquela população do entorno de Donana, Goitacazes, para estar prestigiando lá na praça de Donana esse grupo. Agora, presidente, em relação à programação, novas atrações à frente, nós temos já alguma agenda? Temos, temos. Em maio, assim, foi uma agenda super lotada. Semana passada, a gente teve um espetáculo em dois dias, que foi sucesso de público e da opinião também, de crítica. Agora, após o Beatles, a gente vai ter na quinta-feira, dia 31, o espetáculo Favela, com a atriz Thalita Caralto, que é a Janete de Zorra Total. A gente já teve a oportunidade de trazer, mês passado, a Valéria, o ator que faz par com ela no Zorra. E esse espetáculo é um espetáculo que vai trazer informações do dia a dia de uma comunidade. E ela vai estar representando quatro personagens que vão estar dando humor a essa realidade, dessa comunidade. E só para dar uma palinha, ela vai estar representando um personagem que se chama Janete. É uma radialista que vai dar várias dicas de sedução. Agora, os outros, eu convido a população para estar indo. Mas várias dicas de sedução são tão delícias. É radialista. Se só chamar, ela é completa. Então, assim, a gente já está vendendo também bastante. A gente convida para quem gosta de comédia, que é dar boas risadas, na quinta-feira, às 20 horas. Agora, a programação de junho, a gente já tem alguma coisa, já pode adiantar. No dia 5, nós vamos ter um grande show com a cantora Joana, junto com o quarteto de cordas Musicato, que vai estar tocando junto com ela algumas músicas. E, nessa ocasião, a prefeita vai estar anunciando a formação da nossa Orquestra Sinfônica do Teatro Trianôntico. É uma grande aquisição, é um projeto de governo dela. E a gente vai estar realizando esse sonho. Na quinta-feira, a gente até aproveita para falar que a entrada é gratuita. Quem quiser ir curtir o show de Joana pode retirar o ingresso na bilheteria, no dia 5 de junho. Mas retirar o quanto antes, né? Porque o Teatro Trianôntico tem a capacidade de 800 pessoas. A gente está ainda nessa fase de assinatura do contrato. Assim que assinar, a gente vai estar divulgando o dia que vai estar sendo liberado para retirar na bilheteria. A formação da Orquestra é através de prova? Como é que funciona esse processo? Vai ser uma seleção pública, através de prova prática, seleção de currículos. Na época, a gente vai estar divulgando o edital. E aí, todo mundo, né? Os músicos já fiquem atentos. Que em breve, assim, acredito que em julho, a gente já vai estar fazendo essa seleção. Depois, vamos começar os ensaios. E, quem sabe, lá em outubro já estar apresentando a primeira, né? É, a primeira apresentação dessa orquestra. Tem alguma prioridade de ser músicos campistas ou não? Não, o edital, ele é aberto. Ele é aberto. Tá? Até para não haver nenhum, a gente, restrição. Tá aberto, mas a gente torce, né? Que sejam pratos aqui da nossa terra. É, que tem, porque tem um número X de músicos e, de repente, a nossa cidade não tem ainda essa quantidade de profissionais. É, porque, querendo ou não, tem alguns instrumentos muito específicos que acabam não atingindo um público, é vir um público mais seleto. E, às vezes, é difícil você não encontrar aqui. E o bom que essa orquestra, essa orquestra, por exemplo, cada músico, ele vai ter um trabalho social, ele vai estar trabalhando com alunos, né, que tenham vocação, a gente vai ter a escola de músicos, vai ter o coral, o coral municipal, e vai ter todo um trabalho mesmo social voltado para a população, para aquela população que não tem acesso, menos favorecido. Essa, eu acredito que, pelo menos na minha opinião, é a parte mais interessante da montagem da orquestra. Lógico, tem uma orquestra na cidade, é muito interessante, muito bonito, mas o trabalho de base que vai ser feito pelos próprios músicos, eu acho que é importante, porque vai dar continuidade. Mesmo que aquele aluno não vire músico, não siga naquele instrumento, mas ele pelo menos vai ter uma base, vai ter um pensamento, um rumo a seguir. Acho que isso é o lado mais interessante, justamente, de um projeto. É a base social. Isso é interessantíssimo. Aline, obrigado pela presença. Eu tenho mais... Fica à vontade, fica à vontade. A gente, esse ano, resolveu, no dia 12 de junho, dia dos namorados, presentear os casais, namorados, com uma peça também, da Chegada do Amor. É uma peça, é um espetáculo romântico, que fala sobre relacionamento e é sob a direção de Elisa Lucinda, uma atriz global. Então, a gente convida também os casais de namorados, antes de sair para os bares e para outros lugares, para curtir esse espetáculo que a gente vai estar presenteando. Então, o ingresso vai ser entrada franca. Então, eles vão poder estar retirando esse ingresso na bilheteria também. E, no dia 15, nós vamos receber aqui o Teatro Mágico, que é uma banda com sucesso também de público. Eles têm um trabalho muito grande nas redes sociais, com mais de 6 milhões de acessos. Quem não conhece pode estar entrando no YouTube e vendo o trabalho deles. É um trabalho muito legal. Então, dia 15, na sexta-feira, logo após o Dia dos Namorados, a gente vai estar com esse espetáculo, o Teatro Mágico. Que bom, Gal. Está com ele? Mais uma coisa? Na verdade, a gente tem muito mais programação. Eu gostaria de retornar para a gente estar falando sobre o mês de julho, que a gente vai comemorar 14 anos. Então, vem uma programação também bem legal para a nossa cidade. Que bom. Beleza. Então, fique à vontade. Fique à vontade. O grande vai, no mês de junho, na segunda quinzena, já agendar para você voltar para trazer a segunda quinzena de julho. Sim, será um maior prazer. E julho. Isso é interessante. É interessante você voltar e divulgar as ações do Teatro Trianon, da fundação, na verdade, porque essa questão do teatro que acontece nas comunidades, eu, particularmente, não sabia o que acontecia. É o projeto Espetáculo bem mais perto de você. Além desse, a gente tem o mais perto, que é com o grupo Boa Noite Amor, Choro Novo, Choro e Tia. A gente tem o Bossa Jazz também, que vai para as comunidades. E temos também o projeto Olhares da Arte no Foyer, que são exposições de artes plásticas que a gente faz dentro do teatro no Foyer para visitação do público em geral e para as escolas e universidades que queiram agendar. Podem estar ligando para o telefone, vou até deixar o telefone do teatro, 2726-3500. 2726-3500. Temos o site do teatro, teatrotrianon.com.br. E para quem quiser também acompanhar pelo Face, Teatro Trianon, onde a gente tem mais de 4 mil amigos. Legal. Legal. Importante. É importante sempre a gente tentar trazer parte cultural na sexta-feira, exatamente, para as pessoas se programando. Isso. Aline, obrigado pela presença. De nada. Eu agradeço o espaço e quero retornar também para estar divulgando os próximos espetáculos. Começamos com a presidenta da Fundação Trianon, Aline Ferreira, e veio conversar conosco sobre, primeiro, a questão do musical dos Beatles, no Céu de Diamantes, que vai acontecer no próximo dia 26, às 21 horas, e no dia 27, às 20 horas, no Trianon. Os ingressos já estão à venda lá no teatro, lá na bilheteria do teatro. E também, sobretudo, é a Fundação Municipal Trianon. São 8 horas e 22 minutos. Tem um intervalo comercial, volto já, não saia daí. Estamos apresentando De Olho na Cidade. Oferecimento ISEC. Acesse o site www.isec.psc.br e conheça nossos cursos. E distribuidora Montalvão. Fornecimento de produtos de limpeza, cereais e cesta básica. Ligue 3055-1555. Ligue 3055-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-1555-